Olha quem tá ali na praia, é uma menina de biquíni, espera, eu acho que eu conheço, a Estézinha, ela está ali na praia, de biquíni, tomando solzinho, aí ela vai me ver, ela vai me ver que eu estou de olho nela, e eu estava reparando, estamos presos em uma barreira invisível, uma barreira inquebrável, e se você quer acompanhar como vai ser eu sobrevivendo aqui dentro com a Estézinha de biquíni, deixe muito joinha nesse vídeo e se inscreva no canal, e agora que vocês já se inscreveram e deixaram muito like, eu vou até a Estézinha, o que ela está fazendo, eu não posso falar que eu estava espionando ela, acho que isso é muito errado, não deveria, não deveria, vamos chegar ali perto, não, como que eu posso chegar nela, eu posso falar, bom dia senhorita, ah não, isso eu acho que é estranho, eu vou falar, deixa eu pensar, olá madame, Hum, também não, também não, tinha uma ideia, esse vai ser o melhor jeito, é, olá, olá, olá biquíni menina, quer dizer, oi, oi, oi Lopes, tudo bem, oi, o que você está fazendo aí, Estézinha? Ah, hoje eu vim tomar um banho de sol aqui na praia, estava tão quentinho, e aí eu vim, banho de sol, eu estou com calor também, eu acho que hoje é um belo dia, vou comprar na piscina, e cadê a sua roupa de banho? É, eu não tenho, eu comprei esse biquíni ontem, você gostou? O que é isso? É, quer dizer, eu gostei, 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 ah, então tá bom, então, que bom que você gostou, e o que você está fazendo aqui? É, então, eu não sei se você sabe, mas a gente está preso aqui dentro, eu estava tranquilo, na vila, do nada apareceu essa barreira, Lopes, eu não tinha visto, eu estava aqui também, estava, não é possível, deixa eu dar uma olhada, É, não tem como sair, não tem como escapar daqui, nem mesmo, o máximo que a gente vai é um bloco para fora da barreira, então significa que a gente está eu, você, você e eu por isso aqui? Eu juarei isso aqui, eu vi ela de verdade, ele está bem... Acho que ele não quer ficar aqui não, hein? E agora? Vamos ter que sobreviver, mas cadê suas roupas, você deixou na sua casa? Ai, eu deixei lá no bloco lá fora, porque a minha casa está para aquele lado. Então você vai ter que sobreviver de biquíni aqui dentro? Nossa, eu não sei o que é pior, tem que sobreviver aqui dentro, é sobreviver de biquíni, né? Eu acho que é, aqui dentro de biquíni, não é bem, não, não, quer dizer, mas é bom que está calor, está no deserto, né, está quente. Ah, é verdade, está bem quente mesmo. Sobe aqui então, Estésia, porque eu estava notando que tem algumas coisas, pelo menos temos uma casa de villager, olha ali na frente temos feno, ali do outro lado eu já vi que temos árvore e o melhor, você está aqui dentro. Ah, é verdade, então a gente vai poder se ajudar, né? É, é claro, vamos sim, eu estou com fome, eu vou pegar um pouco de comida. A gente podia usar esse trigo aqui para tentar fazer uma roupa para você. Boa ideia, uma roupa? Vamos fazer uma estanga de trigo. Não, eu já estou de roupa, olha para mim, minha roupa é muito bonita, olha o gatinho, Estésia. Não, mas a sua roupa não é boa para entrar no mar. Esse gatinho aqui se chama dona, ela é fêmea, é para você de presente. Ela está brava, ela não está muito feliz não. Ela é brava, vamos, olha, a plantação ficou do outro lado da barreira, que bom. Olha, tem beterraba, eu gosto de beterraba, você gosta? Eu gosto, Estésia, você está entendendo que isso daqui é a nossa única fonte de comida? Tinha plantações aqui, um trigo que veio três sementes. E esse trigo aqui a gente não consegue pegar? Não, aqui a gente não consegue atravessar. Nossa, que injusto, como que a gente vai sobreviver com só isso? É, é muito pouco mesmo. Eu vou ficar aqui na cama, vou ficar chorando. O quê? Não, você tem que me ajudar, estamos presos nessa barreira. Levanta daí. Ah, eu estou triste, como que a gente vai sair disso? Aqui, senta aqui, senta aqui, vamos conversar. Vamos, aqui dentro da casa, vamos conversar. Tome um suquinho de beterraba, seu copo e o meu. Aqui, tome um suquinho aí, fique tranquila. A gente precisa sobreviver aqui com comida, árvore, água, animais. Será que temos tudo isso? Ai, eu não vi bichinho lá fora não. Eu só vi um gatinho. É, mas o gato a gente não pode comer, né? Mas temos árvores no meio do deserto, isso é muito raro. Ai, isso é bom. É. Bom que a gente vai ter madeira, já começa a pegar, porque madeira é muito importante. Uau, olha o que tem ali, coelhinhos. A gente tem um coelho. Se eles entrarem aqui pra dentro, eles não conseguem mais escapar. Como que a gente chama eles assim? Precisava de uma cenoura, mas eu não tenho. Eles não comem beterraba? Não comem beterraba, eu acho que não. Eles comem flores amarelas. E você tem flores? Não. Então como que você vai trazer eles aqui? É, não vai ser uma boa ideia. Vamos então continuar coletando essa árvore, porque vamos precisar replantar as coisas por aqui, né? E como que a gente vai replantar? Aqui tem terra, é só plantar. A gente tem que fazer uma nova plantação. Eita! A árvore cresce muito rápido. Que isso! Quase que você virou uma árvore junto. É, mas antes disso é melhor criarmos algumas ferramentas. Você quer uma picareta e um machado? Eu quero. Você vai fazer de pedra? É, precisa. Onde tem pedra? Temos que cavar. Acho que até lá embaixo tem que cavar. Vamos encontrar pedra? Acho que aqui vai ser um bom local. Vou fazer uma picareta de madeira. Não precisa se esforçar, tá bom? Estesinha, eu pego tudo pra você. Pode ficar tranquilo. Ah, então tá bom. Então eu vou ficar ali tomando um sol. Um solzinho? É, vou ficar bem bruseado. Pode ir lá que eu já volto. Uh, Estesinha, ela vai tomar um solzinho. Vou espiar ela. Mas antes eu tenho que lembrar de pegar umas pedras. E já já eu vou dar uma espiadinha. Eu tenho que pegar muita pedra. Porque a Estesinha também quer... Ela quer ferramentas. E se eu subir lá pra cima sem nenhuma ferramenta, ela não vai gostar de mim. E eu não quero isso. Oi, Estesinha! Ei, por que você não vem nadar um pouco? Nadar? É, comigo. Ah, é, é, é. Claro, claro. Estou indo. É, agora eu tô fazendo natação. Eu nado super bem. Quem quer que eu vou te ensinar? Você vai me ensinar a nadar? É. Eu já sei nadar. Deixa eu ver, cadê você? Muito bonita. É, eu já sei nadar. Estou aqui em cima. Não tô vendo você nadar. Ó, vem aqui antes. Vem aqui. É nesse deserto onde mal temos alimento. Eu peguei uma maçã super fresquinha pra você. Nossa, obrigada. Agora vamos nadar. Uhul! Deixa eu ver você... Nossa, você nada muito bem também, ó. Tem o peixinho. Ele se chama Cleiton. Olha o Cleiton aqui. Ele está bem aqui, o Cleiton. Vamos criar um aquário para o Cleiton. E a Lula? Que nome que você vai dar pra Lula? A Lula, ela vai se chamar... Jasmine. Jasmine? Jasmine é o nome da Lula. Eu consegui. Você acha? Ah, eu gosto. É, eu vou colocar... Aqui, o peixe tá aqui? Cadê o Cleiton? Cleiton fugiu, eu acho. Ele tá aqui embaixo. Temos um aquário. É, deu certo esse aquário. Ah, eu nem te falei. O quê? Mas eu já fiz uma picareta de pedra pra você. Ah, obrigada. Agora a gente só precisa achar um lugar pra minerar, né? É, aqui embaixo eu fiz um buraco, mas é melhor cavarmos depois. Vamos pegar mais um pouco de madeira e também eu vou fazer aqui um pouco de pão. Hum, bom. Pra comer, né? Pão quentinho saindo na hora. Hum, pão saindo da brasa, quentinho. Olha esse velho de ele troca itens. Ele troca? Esmeralda, aham. Dá pra gente conseguir, mas espera. Não conseguimos esmeralda por agora. Ah, mas ó, eu tenho duas beterrabas só. Tem beterraba? Tem. Ah, então tem sementes aqui também. Então a gente tem que plantar. É, isso é uma boa ideia. Mas eu gostei demais da nossa sobrevivência. Vamos entrar aqui pra essa casa e a gente pode se abrigar por aqui. O que você acha? Tem cama pra todo mundo? É, se bem que essa não tem nenhuma. Tive uma ideia melhor. Vou pegar uma cama que está bem aqui. E vou colocar... Pode colocar ela aí. Você vai colocar do meu lado? Coloca ela de assim, ó. Vai. Deixa eu colocar mais. Aí, coloquei. É, pronto. Vou colocar a minha bem aqui. Aí. Não, mas tinha que ser aqui. Do lado? É. Ah, tá bom. Aqui. Não! Aqui do meu lado. Ah, tá bom. Pronto. Mas de ponta cabeça não, né, Ló? Porque o travesseiro tem que ficar do outro lado também. Você quer que eu dorme do seu lado? É, do meu ladinho. Hum, acho melhor não. Ah, claro que não. É só... É só vou ter aqui. Aqui. Essa casa está muito apertada. Então vamos fazer assim. Vou colocar a minha cama aqui. Agora eu estou do seu lado. Hum, tá bom. Pode ser. Não tem problema. Eu vou dormir bem aqui, tranquilo. Ah, o quê? Ele roubou sua cama. E agora? Sai daí! Não. Sai daí! Ele pegou sua cama. Só temos uma cama agora. Vai, vai embora. Vai embora. Aí. Você tirou. Ainda bem. Achei que a gente ia ter que dormir junto. Ai. Volta aqui, Világio. Volta. O quê? Ai. Eu vou sair correndo daqui. 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 E aí